Obrigado! 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 Vamos lá! Uhuuu! Yeah! Boa TBR! Estica aquele negócio que fica muito curtinho assim... Seca porque eu tenho que vir o gordo assim... Eu sei que você tem que vir o gordo assim... A opção que eu odeio aqui em tornoio... Tem só azul... Olha pra ele... Tem um preto... Eeeh! Aí diz que de repente a menina foi lá... É... Por lá foi... Pô, mas ele disse que pico... Pô, é? Foda, hein? O outro é um herói e tinha todas as cores do... Do catálogo... Tudo que você acha lá fácil assim... Olha, tá vendo a asa da direita? Olha lá! Viu? Olha, marca a outra! Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pou, só mexendo... Pou, só mexendo... Pou, só mexendo... Não dá pra lá controle... Nada, nada... Pegou lá no... Onde o relé faric... Lá... Tá dando pra lá... Não dá pra lá... Pô, lá na hora... Pou, pronto, o relé... Pou, o relé... Pou, o relé... Pou, o relé... Pou, o relé... Aí tem aquele esquema de... Você destrava lá... Se não entrar dentro do carro... Ele é o... Destrava automático... Ah, sim... Aí ele tava funcionando só... Aí ele morreu... O cabo... Desenendado, né? Quanto que... Falou? Mão de obra foi 40... Tem, mas vou ter um prédio... Preciso comprar isso e isso e isso... Aí, beleza... Arrumei uma antena elétrica lá em casa também... Só que eu tenho que trocar a haste... Aí eu descobri que tem que trocar a haste... Na torrãozinho pra lá dentro... Aí tá... Aí eu fui lá... Fui, assim... Procurei... Tem que pegar isso e ir lá fora... Porque no dia que você estiver com uma vez... Eu... Vem piada aí, meu... No motorista, tá? Que raio... A pessoa arruma... Um, um… Copque o telho... Compre aqui... athlete... Eita... Eita... Pegaakin 너... .